1, 2, 1, 2 Eu tento te esquecer Mas tudo que eu escrevo É sobre você Eu não posso me enganar Fingir que estou bem Porque não estou Preciso de você Preciso de você Essa noite E hoje estou aqui Só pra te cobrar O que você disse Que iria ser pra sempre Mas não foi assim E agora o que me resta Escrever nessa carta Pra lembrar Eu passo tanto tempo Só te procurando Em um outro alguém Mas não posso me enganar Sinto sua falta E ninguém pode ver Preciso de você 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 O que você disse que iria ser pra sempre Mas não foi assim E agora o que me resta Escrever nessa carta Preciso de você